Dória anunciou a vacina brasileira do Butantan às 8 da manhã. O ministro Marcos Pontes anunciou 3 vacinas brasileiras às 15 horas. Que triste, um país com 300 mil mortos que não consegue reunir esforços, deixando a ideologia e os interesses eleitorais de lado, nem pra fabricar vacina. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo e cestei sem um pingo de paciência pra falar mais do mesmo. Então eu sou até grato de poder falar de coisa boa aqui, porque acaba sendo boa. O Instituto Butantan quer começar os estudos involuntários mais rapidamente possível pra uma vacina 100% brasileira. Ou seja, mesmo se o governo brasileiro e a nossa antidiplomacia magoarem o governo chinês, a gente teria como fazer a nossa por aqui. Os especialistas estão dizendo que o Dória tá sendo muito otimista quanto aos prazos. Ele espera distribuir 40 milhões de doses até julho. Há quem diga que não há como ele cumprir essa promessa e que dezembro seria uma data mais apropriada. Mas isso não é tão importante quanto o que o anúncio provocou. Menos de sete horas depois, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, convocou a imprensa pra dizer que três outras novas vacinas nacionais estão a caminho, com apoio do governo federal. E, inclusive, disse que uma delas, da USP de Ribeirão Preto, protocolou o pedido de testes na Anvisa ontem. Ontem. Vejam bem, antes da vacina do Dória. O que realmente surpreende qualquer brasileiro gostando ou não do governo federal. Surpreende porque no momento em que o capitão tá sedento de boas notícias e tendo Dória como adversário declarado, é de se espantar que um pedido de vacina seja protocolado na Anvisa sem nenhum alarde. Você, amigo internauta que me acompanha, também não acha estranho? Ok, eu sei que propaganda boa não é o forte desse governo. Na verdade, eu ainda tô tentando descobrir no que esse governo é forte. Mas como é uma mosca desse tamanho? Pô, Marcos Pontes, que sacanagem com o seu presidente. Essa pequena falha de comunicação deu sete horas de holofote pro governador de São Paulo. Falando em comer mosca, não se preocupe, ministro Marcos, com a fala do Onyx Lorenzoni. Inseto não transmite Covid-19. Não é esse o problema. O problema em comer mosca é só de propaganda mesmo. A outra coisa que me chama atenção é que a USP de Ribeirão Preto, que tá fazendo a vacina anunciada pelo ministro, é uma universidade pública estadual. E do governo de São Paulo. Então, pra mim, um rélis mortal que apenas tenta entender a complexidade do xadrez político, não dá pra entender. Se a USP é subordinada ao governador de São Paulo, ele não deveria ter ficado sabendo de uma outra vacina produzida no seu estado, protocolando testes na Anvisa? Eu tô usando um pouco de ironia aqui, mas o estranhamento é real. Só cabe uma pergunta. Que palhaçada é essa? Que infeliz esse nosso país? Como não adiantou nada o puxão de orelha que o Congresso tentou dar no Bolsonaro? Como se pode governar um país na maior crise sanitária e de saúde dos últimos 100 anos, quando o governo do estado mais rico do Brasil e o governo federal não conseguem um cessar-fogo nem pra tratar de vacina? Aqui cabe a responsabilização do Dória também, que transforma tudo em circo midiático, mas sob o risco de ser chamado de tucano, eu preciso dizer que não cabe falsa equivalência. Eu fico confortável pra dizer isso, porque eu me policio o tempo todo pra não fazer falsa equivalência quanto ao Lula. Sou cobrado por isso, inclusive. Mesmo quando as comparações são válidas pro debate, já que é um ex-presidente e o outro é o atual presidente. É sempre bom deixar claro uma coisa aqui, que algumas pessoas que me assistem parecem não entender pelo que eu vejo nos comentários. Quando você cita um político e compara com o outro, dentro de um determinado contexto, não é equivalência, é ilustração da linha de raciocínio. Sacar o nome de um, quem quer que seja, e o nome do outro, não é colocar os dois no octógono e nem nivelar seus feitos, a sua ficha criminal ou as suas conquistas. Por isso é que, mesmo com todo o marketing que ele faz em cima, não é justo tentar esvaziar a bola do Dória quando ele anuncia a vacina. Vamos nos lembrar que ele estava falando em vacina e buscando parceria no exterior, enquanto o presidente dizia que jamais compraria a vacina que ele, Bolsonaro, chamava de vacina do Dória e de vacina da China. Então é um daqueles casos que vai além do discurso ideológico. De um lado a gente tinha um presidente negacionista e do outro um governador lutando pela causa certa. Ciência. Vacina. E mais uma vez o governo Bolsonaro prova que só sai do estado de negação quando muito provocado. O que é ridículo. Vem o Dória de manhã, anuncia uma vacina, vem o Pontes à tarde e anuncia três. Deixando claro que a dele foi protocolada antes. Uhul! Perdeu, Dória? Patético. É mais uma demonstração de falta de espírito público do governo Bolsonaro. E mais uma prova de que a nossa democracia, baseada no tripé legislativo, executivo e judiciário, não está com seus pesos e contrapesos funcionando como deveriam. O que acontece no Butantan, na Fiocruz, na USP de Ribeirão Preto e nas outras 15 instituições, se não me engano, que estão buscando uma vacina nacional, deveria ser informação compartilhada. A pandemia é global. Nosso desespero, tanto no genocídio que a gente está vivendo, quanto na sempre tão lembrada economia, não é privilégio de um estado ou de um grupo político. Por que não todo mundo junto? Todos esses centros de pesquisa. Eu sou leigo, essa é uma pergunta para o Atila e a Marino responder. Mas será que não tem nada que eles possam compartilhar para um acelerar o trabalho do outro? São vertentes de pesquisa, assim, tão diferentes. Se for uma questão de patente, de propriedade intelectual, o interesse público não deveria prevalecer, já que a gente está falando, inclusive, de investimentos públicos. Eu não estou pedindo para a Pfizer ou para a Johnson & Johnson ajudarem universidades e institutos públicos a fazer vacina. Num mundo perfeito, deveriam. Mas eu sei que eles têm acionistas, têm que dar lucro, e investiram dinheiro próprio nos seus laboratórios. Mas como assim? O governador que banca a USP não sabe que o governo federal está fazendo investimento numa vacina lá dentro. E o governo federal, que gasta bilhões no Butantan, não está lá na hora que o governador lança uma vacina 100% nacional. Não dá para culpar o governo de São Paulo, naturalmente, porque o alcance dele é estadual. Mas é uma situação vergonhosa para o nosso país. Eu assisti o Marcos Pontes discursando para a Comissão de Tecnologia da Câmara, quando ele tomou posse. Fiz vídeo aqui. Não vou folclorizar o Marcos Pontes, dizendo que ele é turista espacial ou lembrando o travesseiro dele. Porque lá na Câmara, ele levou cientistas, ele foi coerente. Eu realmente tenho a impressão de que ele sofre o mesmo problema que os outros ministros que chegaram a pisar no governo Bolsonaro com vontade de fazer alguma coisa sofrem. A incompetência e o ego gigante do presidente como obstáculo. Pode ser que o ego gigante e os interesses eleitorais do Dória contribuam muito para a falta de diálogo. Mas essa mini guerra das vacinas de hoje também mostra uma enorme incapacidade do ministro Marcos Pontes em articular. Porque, na boa, se ele até consegue articular, mas o presidente não deixa, mais uma razão para a CPI da Covid-19 no Congresso. Mais uma razão para Bolsonaro ser defenestrado do governo. Isso é ridículo. Concorda? Comenta aí. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações. Deixe o seu like ou o seu dislike. Como eu disse, seu comentário é muito importante. Por isso é que eu provoco ele. Se estou, mas estamos numa pandemia. Se puder, fique em casa. Muito obrigado, profissionais de saúde. Oremos para que todas as vacinas saiam o mais rapidamente possível.